Música 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 E aí Isso Ok, agora vamos fazer o próximo grupo E agora vamos fazer o primeiro grupo Então vamos fazer o primeiro grupo Então vamos fazer o primeiro grupo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ready? Cinco, seis, sete, go Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 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 Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, oito ... ... ... ... Sim, puxa, 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 puxa. Sim, puxa, 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 p Tchau, tchau. ok, suave, suave? Agora eu tenho aqui a próxima, ha, ha, ha! 2! 3! 7! 1! 1! 4! 1! 1! 1! 2! 2! 1! 2! Sim, a, KAB! A, KAB! 1, A, 2, A 3, 5, 5, 6, A, KAB! Uma coisa que eu acho que é sempre que vamos ter em muitas situações. Quando você estiver na parte aqui, você entra direto para aí. Você entra em uma pausa em bom exemplo. Como você estiver na parte 1, mas eu acho que está bem bem. Então, a música é a mesma música, ela vai, ela vai, então você pode fazer a música. Ok. 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 1, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 1 5, 6, 7 1, 2, 1 3, 2, 1 5, 6, 7 Ok Vamos fazer música Então vamos fazer Pronto 3, 2, 1 3, 2, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Se inscreva. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Fala galera, estou aqui dando aula na Suécia. É o samba invadindo o mundo. Fala galera, estou aqui dando aula na Suécia. Fala galera, estou aqui dando aula na Suécia. Fala galera, estou aqui dando aula na Suécia. 1, 2, 1 Aí! Ok, ok! Eee, bra! Ok, ok! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Só um lado. Ok, tchau. Agora vocês querem olhar para mim. Diga oi para o Brasil. Aperta um pouquinho antes. Aperta um pouquinho antes. E rupa, ale rupa. A gente recomenda isso aí. E rupa. Camila tem chão para a América. Ale rupa. Não chão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não tão rápido. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1. vamos ver quero ver os corações galera, nada de ficar aí só olhando não 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 1, 2, 3 4, 5, 6 7, go e round 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3, 3, 1, 3 7, 4, 5 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 10, 11, 12 11, 12 12, 13, 14 And then you have a break, you go around and around, only two. And then you go to the side, shake, 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 seven, five. Seven, kick, 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 kick. Anywhere? Gente, essa filmagem vai sair meio dançante, viu? Vocês vão estar em casa assim. Cadê? 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 Aqui, vamos, todo mundo. Aleluia, sete, uns, um, 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 três, quatro, vence, seis, cinco, vence. Riga, vence, vence. Bora nisso. Né, nê, frango. Fem, seis, sju, ato, um, 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 três, quatro, vence, seis, sju, ato, 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 ato. Ato, ato, ato. Vamos lá, ato aqui. Um, dois, três. Tato, um, dois, três. Urani, frango? Yes. En gång tri. Ah, hús. Ah, não é hús. Hús. Ah, é que foi legal. Porque hoje tem muitas braços que vc vc a fazer. E aí vem e dizer, oi, que vocês são flam. Amém? Fins! 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 Ata! E volta! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Vem, snap! E a sua bola? E você vai. From! Crunch! From! Touch! Back! And! Ow! E a sua bola? Isso! Se vocês fizerem assim, vai ser maravilhoso. E ela é poderosa, mas ela vai ser sofrida. Amém? Amém? Deixa a frontança. Só se caber de trumbo, não é alto. Cinco, seis, sete, oito. Um, e dois, e três, e quatro. Cinco, seis, e sete, e oito. Um, dois, três, quatro. Se dá bom. Ha, ha, ha. E é, quatro, três, ó, vira. Um, dois, três, veja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Um, dois, três, ó, vira, cinco, seis, oito. Eu não sei o que você tem. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ei, 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 ei Ok, brabo! No alehupa, fira, fira, fira samba, outra samba, faz a visa, faz a visa, fam, sex, samba, fira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Estes são médicos, estes são médicos Opa! É um bom dia, é um bom dia Estes são médicos Estes são médicos Vocês estão comigo? Por favor, diga sim 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 Então, vamos fazer quatro sambas Então, vamos fazer o que vocês estão aqui Ok? Vamos fazer o que vocês estão muito secos Então, vamos fazer o que vocês estão aqui Olha, não é vindo, isso é massa É massa energia Vamos! Cinco, seis Cinco, seis Quebra Ei! Oh, 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 oh Ah, ah, tchá, tchá, rá Ah Ei! Uh! Ai, 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 ai Opa! Com a minha cheia! Gente, eu... Ok From shawah, shawah Bam Bam Six Bam Six Go Go Ei E ai, 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 ai E ai, ai, ai E ai, ai, ai Esse som é de bom Esse som é de bom Uau E ai, 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 ai Tchau, tchau, tchau Oi Oi! Oi! De uma merda e gostou De uma decisão de todos O que eu vou, o que eu vou Pra puxar carroça grande É que eu vou, o papilu O que eu vou, o que eu vou, o que eu vou Vai sair mais do que eu vou Mas quem vai conseguir a porta Que eu venho, o que eu vou E se será que eu vou, é que eu vou O que eu vou, o que eu vou Ok A pergunta É agora 11 Porque agora eu vou começar com a música É você! E aí E aí Gente, a gente tá ensaiando uma coreografia aqui Que é uma música muito boa Que vocês vão conhecer agora E é uma música cheia de passos Cheia de dendê, cheia de bala no bar E a menina vai ter que se jogar agora Porque agora eu vou botar a música Eles só estavam ensaiando os passos Então agora a gente vai fazer a coreografia certo Bate palma aí, compartilha com seus amigos Porque o samba tá invadindo o mundo E o FMI tá levando Na Escandinávia, Suécia, Dinamarca, França Nós estamos aqui Música 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 A gente está botando vocês Ok, eu como e o pé não vou Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 O que é isso? 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 O que é isso?